Olá, empreendedores. Olá, empreendedoras. Tudo bem? Prazer grande falar com vocês. Como vocês estão vendo hoje, estou super bem acompanhado com a Malise Alves. Malise, primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui com você pela primeira vez no nosso canal para a gente poder falar por que as empresas dão certo na área financeira e outras não. Na verdade, a maioria está precisando de dar certo na parte financeira, que eu acho que é até um comportamento que ele vem trazendo do empreendedor, nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria saber por que essas empresas estão dando certo e outras estão dando errado. Conta pra gente. Bom, primeiramente, tudo bem, Altair? É um prazer enorme estar aqui no teu canal e falar para esses empreendedores e empreendedoras que acompanham há tanto tempo ou que estão chegando aí no canal Gerando Empreendedores. É uma satisfação enorme estar aqui. Vamos, então, direto ao ponto. Por que algumas empresas dão certo nas questões financeiras e outras não? Ao longo de todo o tempo aqui que eu atuo na contabilidade, no desenvolvimento financeiro de clientes, eu tenho observado que existem dois segmentos aí diferentes de empreendedores. E aí eu não digo de empresas, e sim de empreendedores, que é aquela figura responsável por aquele negócio dar certo ou não dar certo. Me parece que existe um perfil de empreendedores que estão naquele fluxo do pagador de contas, aquele que está sempre correndo atrás de um boleto, que está sempre fazendo uma cobrança daquele cliente que não pagou no mês passado, fazendo esse esforço enorme para se manter no mercado. E outros que já têm uma organização financeira, me parece que levam muito bem o seu negócio. E aí, não sei se tu concorda, se tu acompanha isso aí no teu negócio, mas por aqui isso acontece de monte. É, com certeza. E a gente sabe que a falta de controle, se você não controla, você não tem como medir, eu acho que acaba impactando. E esse comportamento a gente traz como empreendedor, como você bem falou, empresa é a representação máxima da figura jurídica do empreendedor, da pessoa física. E a gente sabe que se esse comportamento não estiver inserido na vida do empresário, a gente tem dificuldades, porque ele vai carregar isso para a empresa. Exato, vai carregar isso para a empresa. E eu acho que aí está um ponto muito inicial e bem concreto para a gente começar essa conversa com o empreendedor, com a empreendedora que está nos acompanhando, que é a questão seguinte, como que você, empreendedor, como que você, empreendedora, que está nos ouvindo agora, nos acompanhando, tem a sua administração financeira pessoal? Que tipo de comportamento financeiro você tem lá na sua casa, na sua vida? Geralmente, quando a gente começa a olhar, o comportamento dentro da empresa é muito semelhante ao que acontece na vida pessoal. E isso meio que traça um rumo empresarial também. E claro, aliado a isso, a gente tem as nossas, que eu gosto de chamar de bagagem financeira individual. Que ela é, eu tenho uma bagagem financeira, tu tens outra bagagem financeira, quem está nos acompanhando tem outra bagagem financeira, que é fruto da nossa história de vida, da nossa história familiar, do modo como nós somos criados, o que que o meu pai, o que que a minha mãe, ou a instituição que me criou, que me cuidou, os meus avós, tios, que tipo de influência que eu trago da minha vida financeira, lá de trás, lá do passado, da minha infância, adolescência, isso tudo, querendo ou não, sabendo ou não, impacta diretamente na vida financeira do adulto e, consequentemente, na vida do empreendedor e na vida da empreendedora. É, e eu queria falar para vocês que estão agora chegando nesse vídeo, que já estão inscritos no canal, sejam muito bem-vindos, né, mais uma vez. Para vocês que estão chegando agora, que nunca viu nenhum vídeo nosso, se inscreva no canal, ative as notificações, a Marlise, ela está fazendo parte também de um projeto que é Guardiões dos Empreendedores, que nós vamos trazer muito conteúdo, então você vai ver a Marlise aqui várias vezes aqui no nosso canal, que é nosso, né, acho que eu não falo que é o meu canal, mas é o nosso canal, porque a gente está aqui com o objetivo de agregar valor para você. E eu sei que você que está do outro lado aí, escutando a Marlise agora, já deve estar pensando onde nós vamos chegar, né. Nós estamos fazendo um processo de educação financeira, ela é uma ótima educadora financeira, tem ajudado diversos empreendedores em todo o Brasil, e nós vamos ajudar você também. Você tem que dedicar um pouquinho de tempo, porque, Marlise, por que eu estou falando, fazendo esses alinhamentos? Tem muita gente que chega num vídeo e vê assim, ah, 15 minutos, 20 minutos de vídeo, e às vezes ele já quer sair, porque ele quer um negócio mais fácil. Mas olha, educação financeira exige um comprometimento da tua parte. Então, o que a gente vai te pedir agora, a Marlise, ela vai trazer um conteúdo extremamente relevante para mudar a tua mente em relação a isso, teu mindset, mas para isso, você tem que dedicar um pouquinho de tempo para ouvi-la, para pegar todo o conhecimento que ela vai despejar aqui, vai entregar para você de mão beijada, de graça, para que você possa mudar a sua vida. Então, dedica um pouquinho de tempo para ouvir essa contadora top, que com certeza vai ajudar você a mudar a sua vida financeira. Marlise, continua aí ajudando a gente. Bom, além disso, pegando o gancho do que tu trouxeste, né, Altair, quem está nos acompanhando agora, pode pensar o seguinte, com relação principalmente à vida financeira pessoal e já também com a vida financeira da sua empresa. Tem estudos que mostram que nós colhemos hoje aquilo que nós plantamos nos últimos cinco anos. Então, se o seu resultado financeiro hoje, do seu negócio, ele não está como você deseja, algum sinal aí dos últimos cinco anos fizeram você algum sinal e sair nesse caminho para ser monitorado, para a gente entender como é que você chegou até aqui. Assim, na sua vida pessoal também. Se tem alguma coisa errada aí, que você gostaria que fosse diferente de alguma forma, você precisa olhar aí para o ano de cinco anos atrás, né, hoje a gente está em 2019, esse vídeo pode ser assistido em outro momento, mas lá de 2014 até aqui, o que aconteceu para que eu tivesse essa situação que eu tenho hoje. Então, se eu constituir essa minha vida financeira dessa forma, desses cinco anos para cá, de dez anos para cá, é claro que um conteúdo precisa ser muito dente para transformar essa realidade para os próximos cinco anos. Então, os milagres financeiros, essa questão que tu trazes, né, Otaíde, muitas vezes as pessoas buscam um vídeo de um minuto e querem solucionar naquele minuto a sua situação financeira. Eu costumo dizer que milagres financeiros não existem. É claro que a gente tem aí um Deus Todo-Poderoso, cada um tem a sua crença pessoal, mas é importante você saber e pensar que não vai cair do céu e que nem as oportunidades vão bater a sua porta se você não se movimentar e não for nessa direção. Então, eu gosto muito dessa ideia de que o empreendedor, ele precisa estar sempre em movimento, buscando conhecimento e aqui nada mais, nada menos, que é um conteúdo gratuito que não vai modificar a sua vida já, mas que, no médio e longo prazo, isso pode fazer, sim, a diferença na sua vida. É, e pegando esse gancho seu também, é interessante, né? Porque um dos maiores problemas que tem a pessoa que tem restrição financeira ou não tem uma vida financeira saudável é o mediatismo. Ou seja, a forma de agir sempre sem planejamento faz com que a pessoa também se individe, né? Então, é interessante esse teu pensamento, que a gente tem que pensar, sim, nos últimos cinco anos e pensar que as atitudes que nós vamos tomar agora podem impactar algumas lógicas de imediato e outras de médio e longo prazo. Importantíssimo, mas vamos lá. Exatamente, exato. Então, as atitudes que você vai tomar hoje e a partir de agora, elas podem não ser tão significativas nos próximos seis meses, mas, com certeza, elas terão muito impacto em seis anos. Então, lembre disso. E na vida financeira é assim, esse impacto, ele pode ser mais lento, claro que alguns negócios, eles têm a possibilidade de aceleração muito mais rápido, mas, em linhas gerais, a gente consegue modificar a vida financeira a médio prazo, digamos assim. Então, vamos lá. O que essas empresas que estão dando certo estão fazendo nessa questão financeira para progredir, né? Porque existe alguém que está fazendo certo, a gente tem que copiar, né? Não precisa inventar. E os que estão prejudicando essas empresas. Me diz aí quais são os acertos e quais são os erros dessas empresas. Certo. Primeiramente, eu vejo aqui como um grande acerto das empresas aquelas que têm um controle financeiro adequado. Então, seja uma planilha, seja um sistema, um software que cuide dessa gestão, mas tem alguém dentro dessa empresa preocupado em controlar contas a pagar, contas a receber, melhorar esse fluxo de informações e essa apuração mensal se a empresa está dando lucro ou não, se ela está positiva ou não. E aí eu vejo muito... Hoje ainda eu atendi um cliente que tem uma empresa de médio e forte aqui em Florianópolis e que ele tinha um controle financeiro que ele batalhou para fazer e fazia diariamente esse controle financeiro que não chegava a lugar nenhum. Eu acho muito interessante, né? A gente olhava, olhava aqueles números, tá? Peraí, mas que números são esses? Não sei. Era somente nos registros muito vagos. Então, controlar o financeiro da empresa também não quer dizer somente fazer as anotações do financeiro, né? Mas sim elaborar um relatório que possa ser visível e de fácil leitura para quem está avaliando esses números. E claro, consequentemente, fazer a avaliação dos números. O comparativo mês a mês, o anual, o comparativo um ano com o outro, isso tudo são dados que o empreendedor, ele precisa ter esse mínimo de consciência financeira, né? De conhecimento financeiro para conseguir fazer por sua conta. E nisso, os contadores podem ajudar e ajudar muito, né? É, porque o que você falou é super importante, né? Não só ter informação, mas saber como usá-la, organizá-la para que você possa enxergar realmente a realidade da sua empresa é super importante. Inclusive, hoje eu já estava discutindo essa questão do custo de caixa aqui, né? Porque a menina me mostrou um relatório e naquele relatório ela me mostrou as provisões que tinha para os próximos dias, só que ela chegou e falou para mim assim, que todo o que foi aprovado no banco, o que já tinha sido aprovado no banco, não estava aparecendo aqui no fluxo, né? Naquele fluxo ela me mostrou, falei, mas calma aí. Então você está me mostrando a informação errada, porque se você está me mostrando um saldo que eu tenho aqui e que já vai ser afetado por coisas que já estão aprovadas no banco, mas não estão aparecendo aqui, então quer dizer que esse saldo que você está me mostrando é um saldo mentiroso. Ou seja, ele não está um saldo realmente. Então o fluxo de caixa ele precisa mostrar a realidade, né? Do que está acontecendo agora e do que vai acontecer no futuro. Precisa ter um pouco de clareza. E é isso que você falou das informações. Às vezes a pessoa faz uma entrada e saída ali, é lógico, ela tem ali, ela sabe que no final vai dar aquele resultado, mas ela não sabe, por exemplo, se hoje, se daqui no dia 20, por exemplo, ela vai ter dinheiro para pagar uma conta que vai, que é o adiantamento dos funcionários, por exemplo. Então esse controle de entrada e saída não adiantaria para ele, por exemplo, para ele poder ter uma previsão do futuro, né? Exato, exatamente. Tem também a parte de mistura de contas, né? Então eu estou pagando um financiamento que é lá de trás, uma compra lá de trás, e daí eu já abato desse fluxo de caixa desse mês, então eu não consigo diferenciar se a minha operação desse mês, ela está sendo lucrativa e eu estou pagando essa conta de trás ou se aquilo faz parte da despesa mensal, né? Então existe às vezes um enrosco financeiro aí na vida do empreendedor que muitas vezes uma separação de uma maneira muito simples ela já é eficaz. E aí dentro desse item ainda, de evolução financeira, o que eu acredito também ser muito importante, Altair, que não pode deixar de ser mencionado aqui, é a questão de visão de futuro para o seu negócio. Então o empreendedor, a empreendedora, ele tem que saber aonde que ele quer chegar em cinco anos com a sua empresa, qual é a lucratividade que ele quer obter, qual é o valor que ele gostaria de retirar para si dentro desse negócio, para que essa empresa consiga traçar um plano de ação para chegar lá dentro desses cinco anos. Traçou os cinco anos, volta um pouquinho, traça três anos, traça dois anos, traça para o próximo ano e siga a risca a partir de um orçamento. Então às vezes a gente ouve falar, as empresas maiores têm orçamento, acompanham esse fluxo mensal, mas as empresas pequenas também podem ter. E a partir de um orçamento mensal, validando ali o que a gente saiu, o que ainda está dentro, sobrou, conseguimos enxugar em alguma coisa, essas decisões financeiras fazem toda a diferença na vida do empresário, da empresária, do empreendedor, da empreendedora e vão com certeza alavancar os negócios. Perfeito. E é um ponto central, hoje as empresas quebram no Brasil por quê? A maioria por falta de gestão e planejamento e lógico, está envolvida a questão financeira que é um dos pilares de mortalidade das empresas no Brasil hoje, essa falta de controle. E tem mais alguma coisa que você queria falar? Bom, essa estratégia dos números, ela vai muito de encontro com os sonhos e planejamentos do empreendedor e da empreendedora. O que eu ouço muito aqui na minha prática, nos meus atendimentos, é a mistura completa entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, muitas vezes, aquele empresário, o empreendedor que está ali no dia a dia da empresa se frustra por não conseguir realizar os seus sonhos pessoais em virtude dessa mistura financeira ou, às vezes, de tirar dinheiro realmente demais dessa empresa e levar a empresa cada vez mais para a possibilidade de um fechamento. Então, eu gosto sempre de mencionar que os sonhos desse empreendedor, eles têm que estar casados com essa visão da empresa de médio e longo prazo. Sim. Para que faça realmente sentido para ele acordar muitas vezes de madrugada, dormir tarde, trabalhar no final de semana para fazer essa empresa acontecer de uma maneira diferente da sua vida pessoal. Então, o que acontece na vida pessoal e nas finanças pessoais é uma coisa e o que acontece na vida empresarial é algo diferente. Então, todo planejamento é muito bem-vindo, seja para a vida pessoal ou profissional e a ação, claro, a partir do planejamento entra aí a disciplina do empreendedor e da empreendedora, de fazer acontecer aquele plano. E agora, quando você fala de disciplina, eu comecei a pensar em algumas empresas que passaram por aqui e que elas quiseram, na verdade, o empreendedor fez com que essas empresas pagassem um dinheiro para ele que ele não poderia receber naquele momento. A empresa não tinha fluxo de caixa para pagar esse sonho dele, porque tem gente que sonha, Marlice, e sonha muito em curto prazo e ela quer um milagre porque a empresa nos primeiros anos precisa conquistar clientes, precisa crescer, precisa se estruturar, tem uma curva de aprendizado para isso acontecer, só que a pessoa está ali e ela fala, não, mas eu trabalho demais, eu me esforço, a empresa tem que pagar esse meu luxo. Eu mereço. Eu mereço. Essa questão do merecimento nos primeiros anos de vida de uma empresa, como é que a gente lidar com isso? Porque o empreendedor às vezes trabalha 14, 16 horas por dia, ele fala, cara, não é possível que eu não posso aproveitar, que eu não posso comprar o meu carro importado, que eu não posso ficar viajando todos os anos, duas vezes, uma vez, duas vezes, para a Europa, não, eu mereço isso. E como é que lidar com esse sentimento? Bom, existem duas questões, uma que é a questão que eu trouxe, que é o imediatismo, o nosso cérebro, ele trabalha com um sistema de recompensa imediato, então eu prefiro comer esse doce hoje do que comer três doces daqui a três dias, então eu vou comer o de hoje porque eu garanto pelo menos a minha satisfação relacionada ao açúcar nesse momento. Sim. mas o que eu trago geralmente como exemplo e quero compartilhar aí com quem está nos acompanhando é o seguinte, vamos imaginar essa nossa empresa, esse nosso negócio como uma galinha dos ovos de ouro, né, então ela é a nossa galinha e mensalmente sai ali o nosso ovinho de ouro que vai subsistir tanto com a lucratividade, os reinvestimentos, né, nessa empresa, assim como a vida pessoal dos sócios depende também desse ovo de ouro. Agora imagina-se ao invés de você tirar os ovos você fosse começando a comer a galinha, né, então um dia tira a asa, outro dia tira a coxa, outro dia tira um pedaço do peito e assim você vai tirando a oportunidade da galinha se manter viva. Então é como se espetasse realmente uma faca ali, esfaqueasse a galinha e ficasse sangrando a empresa. E uma vez eu ouvi realmente essa expressão de um cliente que me marcou profundamente, ele dizia Marlise, eu sangrei a minha empresa por todos esses anos e agora a minha empresa está onde está, estava num alto índice de endividamento. Então é muito importante que esse empresário, esse empreendedor que está nos acompanhando, ele saiba distinguir se ele não está sangrando a empresa, se não está matando a galinha dos ovos de ouro ao invés de tirar somente essa lucratividade que ela está produzindo. É, porque é o que eu tenho visto aqui na prática que alguns empreendedores acabam atrasando, principalmente o crescimento, porque a empresa ela precisa de fluxo financeiro para ela poder crescer, para ela poder expandir. E quando você falou em galinha e os ovos de ouro, eu estava lembrando assim, tem empreendedores que eles esquecem que tem que continuar plantando. Às vezes ele faz o primeiro investimento, ganha um dinheiro e esquece que ele tem que continuar para ele crescer, ele tem que continuar fazendo investimentos recorrentes para que possa colher mais. Então assim, ele começa a sangrar, essa linguagem que você usou, começa a sangrar a empresa dele muito cedo e ele esquece que para ele continuar crescendo, ele precisa de colocar dinheiro. E chega um momento que o próprio mercado ou a concorrência dele entendeu como é que tinha que ser feito o negócio que ele não fez e ele acaba sendo vencido facilmente pela concorrência no momento de crise financeira. Verdade, verdade, bem isso. Então assim como ele não pode sangrar, ele não pode deixar de alimentar a galinha dos ovos de ouro. Ele tem que sempre reinvestir nesse negócio. e infelizmente a gente não encontra empreendedores nesse formato ainda, mas estamos gerando empreendedores nesse canal. É isso aí. E a gente sabe que assim, uma empresa sustentável, para uma empresa ser sustentável no mercado, a gente tem que continuar fazendo várias coisas, porque as coisas mudam, as necessidades dos clientes mudam, vão evoluindo e tem muita gente que para no tempo, a pessoa fica ali, ela acha que porque ela deu certo no negócio, porque o negócio dela deu um pouco de lucratividade, ela acha que aquilo vai acontecer o resto da vida e não acontece. Então se você não tem caixa, se você não tem dinheiro, quando vem a crise, tem uma frase que eu gosto muito, que é na crise que a gente sabe quem está nadando pelado, é quando a maré baixa. Entendeu? A maré baixou, você sabe quem está nadando pelado, porque naquele momento ali está tudo muito transparente. Exatamente. Não conhecia essa frase, gostei e realmente eu concordo contigo. É nesse momento que muitas vezes as pessoas se desesperam atrás de um financiamento, acabam contratando crédito por valores absurdos e nem se dão conta muitas vezes que estão usando cheque especial. É uma informação que talvez para nós contadores seja simples, mas talvez tenha alguém aqui também acompanhando que nem saiba qual é o procedimento de um cheque especial. Ele só sabe que ele está usando que chega no 10 mil reais e ele não tem mais como usar, mas espera aí, 10 mil reais de cheque especial gera um juro enorme sobre a conta da pessoa jurídica ou da pessoa física, enfim, mas que existe um funcionamento bancário ali por trás que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Então é importante a gente mencionar isso aqui também. E a gente está preparando, você até preparou dois vídeos, eu queria saber, agora fiquei curioso, dos vídeos que nós vamos postar amanhã, na terça e na quarta-feira sobre um conteúdo que você fez especial aqui para o canal. Preparei, preparei um vídeo, são dois vídeos super curtos, um deles falando sobre uma dor que eu acho que alguns vão se identificar aqui, que é a mistura da pessoa jurídica com a pessoa física e eu trouxe um exemplo nesse vídeo que é sobre a utilização da compra do carro pessoal através do CNPJ e as implicações que isso ocasiona, no caso para empresas, as implicações que isso traz para o negócio depois ali de cinco anos que é o prazo de apreciação do automóvel, muitos clientes só nos comunicam que compraram um carro de uma pessoa jurídica sem perguntar, sem nem saber ter o conhecimento do que tem por trás, então um vídeo fala sobre isso e o outro vídeo então é de cinco dicas de como organizar financeiramente o seu negócio, dicas bem simples e práticas para já ir despertando nessa geração de empreendedores que acompanham esse canal a melhorar a vida financeira e a gestão financeira do seu negócio. Perfeito, então a gente vai trazer esses dois vídeos amanhã, esse nós vamos gravando hoje e nós vamos colocar na terça e na quarta esses dois vídeos realmente para poder agregar muito valor. Bom, como é que a gente faz para te encontrar nas suas redes sociais? As pessoas já devem estar querendo conhecer mais o teu trabalho, conhecer o que você anda fazendo por aí, como é que a gente faz para te encontrar? Bom, hoje eu tenho conteúdos no Instagram arroba Marlise Alves oficial Marlise com S e no Facebook tem uma página, uma fanpage chamada Marlise Alves, então podem procurar lá. O canal do YouTube ainda está nascendo, então está muito longe ainda de ter muitos conteúdos lá, tem bem pouca coisa, então nem vou indicar aqui porque tem muito pouquinho o conteúdo por lá. É, mas em breve, em breve, em breve, a gente vai mudar isso, a gente vai mudar isso, na hora que terminar o vídeo, aqui eu já quero colocar o pessoal lá no teu canal do YouTube para acompanhar, porque eu acho que é um, é uma plataforma também bem interessante para quem quer aprender conteúdo e passar por aulas. Bom, já podem se inscrever lá, Marlise Alves, o canal está aberto, os conteúdos estão sendo feitos ainda e claro que qualquer sugestão do público é muito bem-vinda para a construção desse conteúdo. Então show, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as suas redes sociais porque as pessoas se acompanham lá tanto no Face, no Insta, como no YouTube também. O pessoal se inscrevendo lá já vai criar um compromisso seu de colocar conteúdo lá. Com certeza. Para o pessoal assistir. E, pessoal, amanhã e quarta-feira um conteúdo especial da Marlise aqui para vocês dentro do canal Gerando Empreendedores e lógico, foi um prazer muito grande bater esse papo com você. Passou tão rápido, acho que a gente já está aqui mais ou menos já uns 20 minutos conversando. Passa muito rápido, mas eu tenho certeza que vai ser de grande valia para as pessoas que assistirem esse conteúdo e já vão começar a se educar financeiramente e melhorar o resultado das suas empresas. Então, muito obrigado, minha querida e espero recebê-la em breve novamente. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu me coloco à disposição para os teus seguidores e só mandar dúvida ali que faço questão de responder. Obrigado, viu? Um abraço, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.